Fala minha gente, o Play Uniflip tá começando essa semana, a gente vai dar um rolé pela festa de Nossa Senhora da Guia aqui em Patos. A festa da guia é o principal evento religioso e cultural de Patos. São 231 anos de história. É um momento de confraternização entre família e amigos. O centro da cidade fica lotado durante 10 dias. É fé, diversão e tradição em um único evento. E você acha que o Uniflip ia ficar de fora de uma festa linda dessa? Mas de jeito nenhum, a gente montou um instante de massa aqui do lado da Catedral de Nossa Senhora da Guia pra receber os professores, os alunos e todo mundo que participa dessa festa. O Uniflip é parceiro oficial da festa da guia e celebra junto com os patoenses esse evento tão grandioso, com interação, diversão e muitos prêmios. Seu nome e o curso? Ana Lívia, mestre de veterinária. Ana Lívia, do que tem aqui? O que você quer ganhar? Queria ganhar tudo, mas como só pode um, fone de ouvido. Fone de ouvido, então vai. Tem que... Não, é melhor você girar, vai. Vai, vai, vai. Playstation, Playstation, Playstation. Vai de novo, vai de novo. Ganhou um bóton, ganhou um bóton. Vai lá, pega ali pra gente. E aí vamos aqui mais um, teu nome e o curso? Thomas, estudante de jornalismo. Thomas, jornalismo? Isso, jornalismo? Isso. Thomas, você quer ganhar o quê? Rapaz, o fone... A mochila, tá legal. A mochila, então roda pra ver. Não. Simbora. Nome e curso? Gustavo, medicina. Gustavo, medicina. Tu quer ganhar o quê, Gustavo? Ah, tem que ser o fone. O meu queimou, vou ganhar o fone de ouvido. Fone de ouvido, vai. Fé e Nossa Senhora da Guia. Vai, vai. Ai, ai, ai. É o segundo que vem de preto e não foi dessa vez. Ah, eu devolvo em de outra coisa. Tá. Graziele, psicologia. Psicologia. Então, assim, teu psicológico tá dizendo que você vai ganhar o quê hoje? Eu acho que eu vou ganhar esse fone. Você quer ganhar o fone? Porque todo mundo quer ganhar o fone. Roda aí pra ver. Ganhou um bloquinho. Valeu. Pega lá. Me diz o seu nome. Gilderys. Gilderys. Você quer ganhar o quê aqui? Quer ganhar um prêmio? Então roda pra mim, vai. Eita, vai. PlayStation, PlayStation, PlayStation. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai. Roda de novo, roda de novo. Vai, vai. Menino, roda de novo. Vai, vai. Posso rodar pra você? Deixa eu rodar pra você. Ai. 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 Não, não, não. Não. Faz o seguinte, eu vou lhe dar uma mochila, certo? Então vai lá, pega uma mochila pra você. Vamos ver aqui se nossa última participante é mais sortuda do que todos. Me diga teu nome e o curso. Maria Nobre, que é fisioterapia. Fisioterapia. Então, você já sabe o que você quer ganhar aqui. Eu quero fone. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Então vamos lá, roda aí pra gente. Ai, meu Deus. Ai, não. Ganhou um bóton, mas valeu. Valeu. É, mas não é porque a semana foi de festa que foi tudo molezinha, não. Teve evento rolando também na faculdade. Olha aí. O evento reuniu os estudantes para uma reflexão sobre a campanha que exalta a valorização da vida. Vestidos de amarelo, os participantes reforçaram o apoio à mobilização. Então é isso. A gente espera que você tenha gostado do nosso Play Unifip especial da festa de setembro. E você já sabe, né, que pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Unifip, é só acessar o portal FIP online e nos acompanhar pelas redes sociais. Eu tô indo embora. Até a próxima semana. Valeu.